O incêndio começou durante a madrugada. Militares do Corpo de Bombeiros e da PM e voluntários do Grupo Gave trabalharam no combate às chamas. A empresa de acessórios de veículos fica no bairro Chapadão, em Pitangui. A perícia esteve no local e, em até 30 dias, deve ser divulgado laudo com as causas do incêndio. Segundo a Polícia Militar, seis veículos foram atingidos pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Obrigado.